Oi amores, tudo certo? Vou ter com mais uma resenha capilar pra vocês E como vocês podem ler aqui no título do vídeo Hoje eu vim falar sobre a linha lançamento da Mutare Que é a linha Everyday Black Multicachos Que é uma linha muito, muito bacana, específica Para as cacheadas e os cacheados de plantão E eu vou logo adiantando que são produtos maravilhosos Eu confesso que ainda não tinha testado produtos pra cachos Tão bons quanto esses A linha é composta por 5 itens Pelo coax, condicionador de limpeza Pelo shampoo hidratante Pelo shampoo hidratante pra cachos Lestofate Esse shampoo ele possui sulfato fraco Ou seja, ele é indicado pra quem faz a técnica do low pool O ativador de cachos que possui proteção solar E possui também proteção térmica E a manteiga de pequi Que é um finalizador modelador de cachos Muito, muito bacana Também possui ação termoprotetora e protetor solar em sua fórmula Os produtos Black Multicachos da Mutare Foram desenvolvidos com a tecnologia Freeform Que é indicada para cabelos crespos Cacheados, anelados, super ressecados e em transição Previndo o ressecamento da fibra capilar Promovendo uma power hidratação e emoliência Também nutre os fios Define a curvatura dos cachos sem endurecer E isso é muito bom Repondo intensamente os lipídios perdidos A linha conta como principais ativos Óleo de pequi, óleo de coco e óleo de algodão Totalmente liberada de silicones, petrolatos, parabenos, sulfatos e corantes Testei alguns desses produtos no meu cabelo E testei também na minha sobrinha Que ela é cacheada Ela passou por um longo processo de transição capilar Hoje em particular eu utilizei dois produtos da linha E eu tô apaixonado Que é o shampoo hidratante pra cachos Ele possui pH 5 e ele é less sulfato Ou seja, ele possui sulfato baixo Porque ele faz uma limpeza muito, muito eficaz Sem danificar os fios Sem deixar os fios ressecados Limpa e já começa o tratamento De nutrição e hidratação dos fios Esse shampoo eu super indico pra quem faz progressiva Se você faz progressiva E tá em busca de um shampoo aí que vai limpar o seu cabelo Sem deixar o cabelo ressecado Sem deixar o cabelo duro A linha é maravilhosa A linha possui um cheiro assim muito, muito bom Ai, um cheiro, sabe? Um cheiro muito requintado Ele tem um cheiro docinho Sendo que é aquele doce sofisticado Não é aquele doce abusado, sabe? É um cheiro muito, muito bacana E depois eu venho aplicando no meu cabelo Condicionador de tratamento para cachos Gente, esse condicionador pra mim Ele é como se fosse uma máscara Assim que eu recebi a linha Eu pensei, nossa, tá faltando uma máscara nessa linha Sendo que eu fui averiguar o condicionador Ele possui uma fórmula muito rica E o tempo de ação dele é de 10 a 15 minutos Ou seja, é praticamente o tempo de ação de uma máscara Ele possui água em primeiro lugar E possui a glicerina Que é um agente super hidratante E em quarto lugar já vem o óleo de algodão Que é um óleo que vai nutrir muitos fios E além do óleo de algodão Ele conta também com óleo de pequi e óleo de coco Se você quer um creme pra etapa de nutrição Do cronograma capilar Esse creme aqui, ele é muito bacana Porque ele se encaixa perfeitamente na etapa de nutrição Toque de nutrição É muito latente Você sente o toque da nutrição Sente o cabelo macio Sente o cabelo com corpo de nutrição E um brilho de nutrição Que você fica besta Eu tô super encaixando esse condicionador Na minha etapa de nutrição Porque ele nutre muito bem os fios Eu fiz o uso de toda essa linha No cabelo da minha sobrinha Que tá com o cabelo totalmente natural Tem cachos maravilhosos Ela chegou aqui com o cacho super ressecado Super indefinido E só de dupla causa Eu comecei o tratamento no cabelo dela Utilizando o shampoo Eu lavei o cabelo dela por duas vezes E vocês podem verificar que é uma espuma bem cremosa Eu vou te verificar que é uma espuma 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 que Música Feito toda a higienização dos fios e retirei o excesso da água com a toalha E vim com o passo seguinte, que é o condicionador Esse condicionador, ele é maravilhoso, gente Tô apaixonado por ele Esse é liberado tanto pra low e low pool Então eu apliquei todo o produto, enluvando e massageando bem o cabelo Música 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 Guardei a pauta de 15 minutos, retirei o produto Retirei o excesso da água com a toalha e vim aplicando o ativador de cachos Esse ativador de cachos, ele é muito bacana, por quê? Se você quiser modelar seu cabelo com difusor e secador Ou quiser fazer um babyliss, esse produto ele é muito bacana Porque além de ter filtro solar, ele tem ação termoprotetora Então eu vim realizando a fitagem nos fios da minha sobrinha O que seria a fitagem? É vim passando os dedos, desembarassando delicadamente Como se estivesse formando fitas no cabelo E depois eu vim amassando para ativar o cacho natural do cabelo Música Música Após aplicar todo o ativador de cachos, eu vim com a manteiga de Pequi Gente, essa manteiga aqui, ela é muito bacana Porque ela tem uma textura maravilhosa Uma textura muito, muito consistente e um cheiro Todo mundo que cheira esses produtos, principalmente a manteiga de Pequi Nossa, dá vontade de comer E realmente dá vontade de você comer Ele tem uma textura muito diferenciada, por quê? Porque ele parece realmente uma pomada modeladora Sendo que ele não dá aquele aspecto de cabelo emprastado, encebado Ele não dá, muito pelo contrário, ele hidrata muito o fio E ele possui essa textura, tá vendo? Uma textura realmente de manteiga E quando você vai espalhando nos fios Ele vai sumindo, sabe? Ele vai ficando uma textura leve, uma textura muito gostosa Uma textura bem macia Não deixa o cabelo encebado, não deixa o cabelo duro Isso é muito bacana Isso facilita muito pra você modelar os seus cachos E o bacana é que esse produto também possui termoproteção E possui protetor solar na fórmula E essa manteiga, ela é excelente Porque ela te garante o day after perfeito Eu já testei produtos de várias marcas Produtos pra cachos E nenhum deles se compararam a esses produtos da Mutari Já testei produtos da marca Lola, Salon Line, Embeleze E nenhum desses se compararam aos produtos da Mutari A linha Black Multicaxos tá assim, no topo, sabe? De produtos pra cachos Uma linha excelente Tá no topo da minha lista Eu acho condicionador de limpeza É um caso a parte É um produto assim, fantástico Eu testei esse produto no meu cabelo No cabelo da minha sobrinha também E uma das coisas que eu mais gostei desse produto É porque ele possui uma textura líquida Ele não é aquele creme extremamente consistente Nem é um condicionador consistente Ele é um condicionador mega fluido Super fluido, tá vendo? Que super hiper mega dá conta De hidratar o cabelo E de fazer o coaxe O que seria o coaxe? É a limpeza do fio e couro cabeludo Sem utilizar shampoo Utilizando um condicionador Que possui propriedades limpantes Dênia de comprar Onde adquirir esses produtos Aqui no bloco de informações Vai estar o contato O Facebook E o WhatsApp Dos representantes Responsáveis pela venda do produto Então é só vir aqui no bloco de informações Que vai estar todo o contato Certinho Então, amores Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Qualquer dúvida em relação aos produtos Deixa aqui nos comentários Que eu vou ter o maior prazer em responder Tá chegando aí agora Não perde tempo Se inscreve aqui no canal Porque esse canal é muito bacana E será um prazer enorme ter você aqui Pertinho de mim Fazendo parte da família Diamond Quer ficar mais pertinho de mim Me segue no meu Instagram Arroba Denison Diamond Se inscreve Compartilha esse vídeo Com seus amigos e amigas Em seu Facebook Eu ficaria extremamente agradecido E amores Eu vou ficando por aqui Um beijo no coração de todos Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por tudo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau